O treinamento sobre revestimento de manta armada para piscinas, ministrado na Universidade Sodramar ocorreu no dia 21 de agosto de 2023, para participantes do programa Revenda Estrela Exclusive. Na parte teórica, os participantes aprenderam sobre os conceitos, os benefícios, os cuidados e as etapas da instalação da manta armada, além de retirar todas as dúvidas com profissionais especialistas. Na parte prática, puderam aplicar o que aprenderam em uma piscina modelo, sob a orientação dos instrutores. O curso foi um sucesso, com a participação de profissionais, que saíram satisfeitos com a oportunidade de conhecer a fundo questões técnicas e práticas do produto. A Universidade da Sodramar, reforça um compromisso tradicional da empresa em sempre ajudar os parceiros. Faça parte do programa Revenda Estrela Você Também e tenha acesso a diversos benefícios exclusivos.